Bom dia, Plural. Conteúdo de qualidade no seu dia. Bom dia, ótima sexta-feira pra você, leitor e seguidor do Plural. Nossa equipe continua com a cobertura sobre o coronavírus, seus efeitos e medidas de prevenção em Curitiba, no Paraná e no Brasil. Essas são as principais notícias de hoje. Donos de bares e restaurantes de Curitiba lançam manifesto contra a reabertura do comércio. Em carta aberta, 31 proprietários solicitam medidas mais rígidas e preventivas dos governos municipal e estadual. Após 24 horas, prefeito muda o discurso sobre a abertura do comércio em Curitiba. Agora, Rafael Greca afirma que só estabelecimentos essenciais deverão abrir. Presidente da Associação Comercial do Paraná, Camilo Turmina, diz que comércio aberto não fará de Curitiba uma nova Milão, referindo-se à cidade da Itália, que registrou milhares de mortes por coronavírus. Segundo ele, com proteção divina, a capital não terá mais casos da doença. Curitiba tem 66% dos leitos de UTI ocupados. O índice está acima dos 50% previstos pelo Ministério da Saúde para que os municípios considerem flexibilizar o isolamento social. Governo do Paraná prevê perda de 456 mil empregos e redução do PIB do Estado em 6%. O estudo é baseado nos impactos que o Covid-19 teve na China e nos Estados Unidos. Defensoria Pública pede reabertura de maternidade do SUS de Curitiba, que recebia infectados pelo novo coronavírus. Brasil tem 1.924 mortos e 30.425 casos de coronavírus, diz o Ministério da Saúde. No Paraná, são 43 óbitos e 845 casos da doença. Eu sou a jornalista Sandra Guimarães e aos leitores, assinantes e parceiros, muito obrigada pela parceria, atenção e confiança. Se cuidem, fiquem em casa. O Plural deseja um ótimo fim de semana a todos e até mais. Esse foi o Bom Dia Plural. Acesse, assine e fortaleça o jornalismo plural. E aí Obrigado.